Como é que o senhor pretende, a partir de agora, seguir o seu trabalho? Redigindo sobre política... Deixa eu primeiro apresentar agora as provas. O que é notícia falsa mesmo? Então vamos falar de notícia falsa? Eu acho que a gente tem que chegar no ponto culminante aqui. Notícia falsa é isso aqui. Blog do Noblar. Essa é da tua empresa. Da tua organização. Ele disse, Temer decidiu renunciar. Isso em 18 de 5 de 2017. Temer tá lá até hoje. Eu realmente... Não, calma, deixa eu falar. A gente passou boa parte do nosso tempo aqui vendo notícias de vários vínculos. Mas eu tô falando do seu meio. Eu realmente gostaria de ouvir as suas opiniões... Não, eu tô mostrando a diferença entre notícia falsa. As perguntas. Ó, doutor, desculpa. É a realidade. Agora, vamos ver a diferença entre o que é notícia... Vamos ver notícia falsa de verdade. O que é de fato notícia falsa? Então, por favor. Isso eu não posso ter se interrompido nisso aqui. Essas aqui são minhas provas. Isso é notícia falsa. Temer decidiu renunciar. Escrito no blog do Noblar. Isso é mentira. O Temer não decidiu renunciar. Isso não é prova. 19 do 6. Olha só aqui. 13 do 6. Dono da J... Isso é 13 do 6? Não. 17 do 6. Dono da JBS grava Temer dando aval para a compra de Silêncio de Cunha. Por que que o Lauro Jardim escondeu o áudio para revelar só 21 horas depois? Porque no áudio não tava essa informação. Vocês quebraram a economia do Brasil com essa notícia. Isso é grave. Agora olha só o que é mais. Lauro Jardim. A solução de Bolsonaro para a Rocinha. E aqui ele fala que o Bolsonaro falou uma plateia e disse que a solução dele para a Rocinha é dar um prazo de 6 horas para os bandidos se entregarem. Fim deste tempo, se a bandidagem continuasse escondida, ele metraria a Rocinha. Ele não deu essa declaração. Até hoje o Lauro Jardim não apresentou a gravação. Agora essa é a notícia falsa clássica. Quando você diz que alguém falou alguma coisa e alguém não falou. Se a desembargadora falasse pra mim, Luciano, eu nunca falei isso. Aí eu ia fazer uma errata e falar, fiz uma notícia falsa. A desembargadora não disse isso. Tá certo? Então eu tô mostrando a notícia falsa da sua empresa. Aqui derruba uma outra. Isso é um clássico de notícia falsa. Lula articula frente com assinaturas suficientes para barrar impeachment. Se tinha suficientes, por que não barrou? Tá certo? Notícia falsa. Essa aqui do O. Menina de 11 anos é estuprada por 14 homens em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Isso é notícia falsa. Se a matéria tivesse, menina de 11 anos disse que foi estuprada, aí não seria uma notícia falsa. Seria perigosa. Podia dar margem de interpretação. Agora, desse jeito é falsa. Tá vendo? Eu tô mostrando de vocês da grande mídia. E várias do Globo, vou começar. Menina de 11 anos inventou que foi estuprada, saiu no dia seguinte. Provou que a notícia é falsa, tá vendo? Porque vocês deram validação. Agora, isso aqui é histórico. Isso aqui é uma das maiores vergonhas da sua empresa. Caso escola base, Globo terá de pagar 1,35 milhões. Mas, notícias falsas sobre os donos da escola base. Vamos ler isso aqui. Em março de 1994, a imprensa publicou reportagens sobre seis pessoas que estavam envolvidas no abuso sexual. Estariam envolvidas no abuso sexual de crianças. Alunas da escola base. Localizada no bairro da Climação, em São Paulo. Jornais, revistas e emissoras de rádio e TV basearam-se em fontes e em depoimentos de pais de alunos. Tratava-se de um erro. Quando foi descoberto, a escola já havia sido depredada, os donos estavam falidos e eram ameaçados de morte em telefonemas anônimos. Isso é notícia falsa. Vocês produziram notícias falsas para destruir a vida de gente. Tchau. Tchau. Tchau.